E aí rapaziada, tamo aqui deixando mais uma coisa pra vocês, todo lá acostado, beleza, mano, ó, gordinho, caminhoneiro, entendeu? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Mano, eu não sei se eu vou botar isso no começo do vídeo não, mano. Ficou bom? Coloca o rap pra fazer isso. Não, se você quiser passar vergonha, pode passar. Essa aí tem céu, fazer o povo rir. Rapaziada, tamo aqui no Rebaixado Elite Brasil com o senhor Wilson, mano, buchudo, caminhoneiro, tá ligado? Vamos fazer o que hoje, mano? Vamos fazer umas entreguinhas aí com o caminhão, rapaziada. Dá uma liga, o seu Wilson aqui tá com o seu traje, tá ligado? Todo lá acostadinho, mano. Olha só, reloginho no braço. Tamo no braço do cara, fio. Esse aqui pra dar um soco em tudo, cai rápido, fio, ó. Ó, cabelinho todo lambido, tá ligado? Buchinho, nossa, mano, é que é buchinho de caminhoneiro, rapaziada. Hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer umas entregas aí, mano, pra minha empresa falida, tá ligado? Minha empresa falida. Vamos pegar o caminhãozão, tá ligado? Tava aqui no posto de gasolina, bater um rango, encher na gasolina do caminhão. Inclusive, eu deixei meu rim aqui, deixei uma nota, tá ligado? O gasolina tá caro, fio. Quer dizer, o diesel, né, mano? Nosso caminhão é do diesel, tá ligado? Deixa eu ver quanto é que tá o diesel dessa bagaça aqui, ó. Caralho, o diesel tá barato, hein, mano? O diesel tá 3,50, fio. Caramba, tá barato, hein? Vamos entrar no nosso caminhão. Hoje eu vou lá pro Curral, rapaziada, buscar aí umas... Umas frutas, tá ligado, fio? Buscar maçã, banana, maçã, banana, maçã, melancia, buscar laranja, vamos buscar tudo e vamos trazer pra cidade aí, rapaziada, porque nós é fredeiro, tá ligado? Olha, e o posto tá meio movimentado ali, né, mano? Corolinha aí, coxinha, fusquinha, piseira. Vamos pegar aqui o caminhão, rapaziada, e vamos meter macho. Tem um rapaziadinho ali também, ó. Ih, já vazaram. Vamos pegar o caminhão aqui, rapaziada, vamos meter macho, hein? Aí, rapaziada, caminhãozinho tá na mão, tá ligado, ó? Vamos aí partir lá pro Curral, mano. Vamos pro Curral em grande estilo, né? Que é aquele jeito lá, gostado, nós, que a gente vai pro Curral, né, mano? Já que o SEV não bota a passagem pro Curral, não vai pro Curral, mano. Mano, desfilando, tá ligado? Desfilando não. Vamos voando, na verdade, né? Vamos lá pro Curral lá, né, fi? Visitar também o meu amigo... Ali, rapaziada, ele tá lá por aí, né? Vamos lá, rapaziada. Fazer a viagem aqui, ó. Que não deu muito bom não, rapaziada. Vamos meter macho, hein? Eu vou chegar lá, mano. Eu vou chegar lá no Curralzão lá rapidão, tá ligado? Então, já já eu volto com vocês quando eu estiver lá, hein? Mas já estamos aqui com o caminhão. Já acolhei aqui no Curralzão, tá ligado? Ó, vamos meter macho lá em busca da carrada, tá ligado? De laranja, tá ligado? Fih, vamos pra roça lá. Vamos pro Curral, tá ligado? Receber ligação falando que tem que buscar... É fruta no Curral, rapaziada. Muita maçã, muita melancia. Então, vamos buscar lá, mano. Os caras falaram que era o braço esquerdo do... Ó, tá ligado? Pra fazer aí a entrega aí, tá ligado? Me passar os mantimentos aí. Fih, pode fazer essa entrega aí. Tá ligado? Passar as frutas aí, ó. Vamos colar. Vamos no 12, tá ligado? Já ainda tem aqui uma... Décima marcha aqui no caminhão, né? Fih, aqui é que quebrava, né, mano? Aqui tem várias marchas. Aqui é até 13 marchas. Ligue aí no Curral, rapaziada. Vamos parar aqui o nosso caminhão bem aqui, ó. E vamos chamar lá o... O babão... Talvez deve tá aí. Deixa eu ver. Vamos subir aqui, rapaz. Vamos subir aqui, ó. Opa, babão de casa. Subir aqui, rapaz. Ela tem que ir... Ela tem que ir gritando, né, mano? Aí você caiu e mete um tiro em mim, né? Opa! Opa! Dançando aí. É o passinho. É o passinho. Eita, pegou o baleia aí. Opa, beleza. Baleia é... Baleia é teu pai, rapaz. Tá me tirando aqui, pai, hã? Ah, mas... Olha o bucho. Parece que tá grado de quatro meses. Que merda, hein? É, tô gravidade do... Eu tô filho mesmo que tá aqui na minha barriga, aqui, ó. É, parada chata. É, só bagunça. Gravidade do teu filho. Então você é minha mulher? Ah, faz sentido. Tá mentindo, ah! Ah, tá vendo, ó? Você dando a rebolada. Mas esse baleia é todo estranho, né, filho? Cê é louco. E aí, pai, ó. Vim buscar aqui, ó. O teu amigo lá que tu babar ovo lá, né? O dono curral. Mas eu vim aqui buscar aqui a carrada aqui, meu filho. De laranja. Rapaz, primeiramente, você gosta de um ovo, né? Mano, eu adoro. Mas é bom pro frio cozido. Ah, entendi, entendi. A estrutura é muito ruim. Vai, vai, vai. Onde é que tá a carrada aí do bagulho aí, meu irmão? Aqui, ó. Perto dos bois aqui. Eu chamo esses bois aqui de rebinhos, pô. É, de rebinhos? Pois é, tá cara. A gente tem maior cara de rebinhos, né, velho? É, então. Ah, então me ajuda a botar a carrada no caminhão lá, meu patrão. Bora logo aí, me ajuda aí, entendeu? Bora lá, bora lá. Bora sair aqui tranquilão. Bora lá. Quase não consegui passar. Eita, moleque. Ixi, marapa. Que isso, pai? Vem vazio aqui e o copal, velho. É a palô super bosta, rapaz. Palô super bosta? Rapaz, aqui é a dobra de qualidade. Aqui é comigo, rapaz. Parcelado do 12 e meio do Capão de Crédito, hein? Bora, bora, bora. Rapaz. Eita, pô. Você tem que resolver com o dono da Ronit, entendeu? Você tem que resolver com o cara lá. Rapaz, cadê ele, rapaz? Ele é patrocinado aqui, rapaz. Ele foi andar com a Ronit dele ali, pô. Caraca, a bola tá falando de bom. Meu Deus do céu, filho. Ah, quanto é que tá aí o steak aí, pai? Rapaz, rapaz. Pera aí, vem aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem ver aí o steak aqui, ó, pala, blá, blá, blá. Vem aqui, ó. Onde aí, anda aí. Abra aí, tá bom. Abra aí. Eita, mano. Olha. Olha só. Stake de qualidade aqui, hein, filho. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Parece merda de... Maurício aqui, pô. Dá uma liga. É, o que, rapaz? Não, o que que tem, moço? Rapaz, parece merda humana isso aqui, na moral Tu tem que dar o steak aí, meu patrão Rapaz, quer dois sacos ou só um ou só tu quer os dois? Quer dois sacos Não, dois sacos O que é isso? Não, deixa o cara trair esse cara aqui pra te dar os dois sacos Não, caiu o steak aqui, rapaz Esse paulão super bossa é muito estranho, né? É, por isso que o nome dele é bossa, né? É, é, tem que entender Rapaz, bora logo, tu vai passar malgulho, eu não vou comprar não Ficar nesse alerdez aí, tchau, bora logo Calma aí, rapaz O chefe aqui, ó Pega aí, pega aí Então pega aí, rapaz, pega aí, ó Aê, quanto é que? Quanto é que é isso aqui? Mil contos Mil contos? Ah, beleza Ó, vou deixar no caminhão ali, pá Aí eu vou fazer, botar as coisas no caminhão ali Aí quando eu voltar aqui, pá, eu te dou o dinheiro Pode ser, eu vou pegar no caminhão No caminhão Vamos mesmo, hein Vamos lá Ah, beleza, beleza Ô, Maurício, vai lá, pô Vou deixar o caminhão que você tinha aqui Pro senhor jogar os bagulho aqui, hein Sobe aí, eu vou pegar aqui Sobe lá, sobe lá, sobe lá Esse Maurício é todo estranho, né? Pelo amor de Deus Vai, vai, eu vou ter o caminhão aqui, meu patrão Traz a melancia aí, traz tudo aí Aqui, trouxe a banana também Bora, traz tudo aí, traz tudo aí Tá a banana, maçã, chuchu Melancia, joga aí, pô Coloquei aí, pô, coloquei aí Jogou aí Aê, 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 aê Vou levar esse entregue lá pra cidade aí E falar pra vocês aí, ó O dinheiro do teu steak, rapaz O dinheiro do teu steak? Rapaz, se tu quiser o dinheiro do teu steak Vem me buscar, então O meu até é macho, tio Cadê, cadê, rapaz Será que vai vir atrás de mim? Ih, cara, ele tá vir atrás de mim, rapaz Xibar, rapaz, ele tá vir atrás de mim Ai, calma aí, calma aí Ai, tá dando medo Eita, rapaz Ele tá vir atrás de mim na bota, rapaz Tá vir atrás de mim na bota aqui, vi Lascou, lascou Aí, rapaziada Cheguei aqui na cidade aqui, mano Vamos fazer entrega lá no estacionamento lá primeiro, tá ligado? Vamos colar lá rapidão Faz esse entrega aqui E depois ele vai levar lá no restaurante, mano Pelo amor de Deus É muita coisa, rapaz Vamos meter a marcha aqui no nosso caminhão aqui, né? Chegar aqui no estacionamento, né, pai? Já vou chegar como de ré Opa! Opa! Ó, entrega aqui, pai Entrega dos alimentos, pai Banana, chuchu Tudo aqui, cara Tem melancinha Faltar melancinha, hein? Tem tudo aqui Da empresa falida Bora aí Deixa eu botar aqui o caminhão aqui O caminhão Deixa eu botar o caminhão aqui Deixa eu virar aqui, ó Valeu, pai Posso descarregar a sua... Ixi, mano Teve logo... Opa Caralho, falar desse cara aqui Falar do carro do cara aqui Me deixou cego Opa! Opa! Olá, mano Me deixou... Espeita a realeza Me deixou lá com a cara Eu tenho que colocar a bandada aí É o que, macho? Espeita a realeza Me deixou a realeza Me deixou a realeza Me deixou o bem do chefe aí, ó Me deixou a realeza Caralho, me deixou a vibra Eu tô do nada aqui, pai Eu sou teu fã, cara Se não seja... Se não seja realeza Se não seja realeza Realeza? É o que? Tu quer banana? Tu quer banana, né, pô? Meu Deus do céu, mano Ô, Rando Desse bicho aí, mano Esse mid-chefe aí, pai Esse aí Você tá falsificado Esse mid-chefe aí, tá não? Eu vou te trazer o kit de lacoste Kit de lacoste Opa, caiu atrás O kit de lacoste pra nós ali, ó Vai, ô, Rando Pega a carrada aí das coisas aí, filho Joga aí, joga aí Pega aí, pega aí Bom, já peguei Chegou tudo aí Pegou a metadezinha Fecha aí, hein Vambora Aê, vamos pro próximo local agora aqui, mano Do nada Ô, do nada O meu mid-chefe brotou aqui, rapaziada É pra lascar, né, filho Vamos agora lá pro... Lá pro lado do restaurante lá, rapaziada Deixa eu virar aqui, ó Opa Vamos aí, vamos aí Colar aqui no restaurante aqui, rapaziada Chegando aqui Vamos fazer esse entrega aqui, né Rapidex Com o caminhão aqui, ó Deixa eu virar aqui, opa Brotei nada aqui, ó Opa Cadê o cara, mano Cadê o cara aqui Opa Entrega na carrada de maçã, de banana, de chuchu Pode despejar tudo aqui Despejar não, pô Aí quebra Aí machuca os bagulho, pô Calma aí, ó Deixa eu virar aqui, ó Deixa eu virar aqui Pode ir, pode ir Tá olhando atrás aí Tá olhando atrás aí Não tem ninguém não Tá bom Pode vir Pode ir Pode ir mais Pode ir mais Vai, vai embora Vai embora, vai embora Vai, vai, vai Vai ter uma curvinha aqui Vai, vai, vai Bate, nossa Cara, porque tu não avisa, seu chonga Mas eu te avisei, rapaz Tu me avisou, tu falou Vai, pode ir pra trás, pode ir pra trás Aí tu é chonga mesmo Vai, vai, pega as coisinhas, João Vai, pega as coisinhas aí Vai Meu Deus, rapaz Tá passando raiva aqui no frete, na moralzinha, mano Esse cara é forte Ou caixa pesada Caixa pesada? Tu quer frango, doido Pegou as coisinhas aí, pegou as coisinhas aí Ah, peguei aqui as coisinhas Tá, vai embora Falou pra ti, rapaziada Ó, enfim Terminei de fazer a entrega aqui, galera Isso aí é louco, mano Carinha chata, hein, mano O cara, ô, bate Nossa, acabei com o meu caminhão aqui, rapaziada Mas fizemos a entrega aí, né, mano Deu bom aí o vídeozão que eu queria fazer Inclusive capotamos aqui um carro, tá ligado? Que é o up, né, mano Não é, mano Não é verdade, tá ligado? É só montarzinho aqui, tá ligado? Tá ligado? Só um vídeozinho que eu te interimentei pra vocês aí Mas espero chegar o vídeozão aí, mano Se você gostou Deixa o likezão Inscreva-se no canal E comenta, mano, o vídeo que vocês querem que eu traga aqui no jogo Beleza, rapaziada Vídeo assim com a galera, tá ligado? Então comenta aí Mais vezes vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o likezão Inscreva-se no canal E ativa o sininho Da anotação se eu perder no vídeo Tamo junto Valeu É nóis E fui! Tchau 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 Tchau